Dá uma vinta, duas vintas, Desceu, parou perdido ali de fundo, pisou na bala, voltou, outra vinta sobre Zacardas, para agora outra vez, fica dançando, raciocinando, escapou de novo de Zacardas, dá para a balda, Desceu, entrou o Berdão, quando o árbitro marca, no meu dia, de o Berdão, correu do São Jouto, Do São Jouto, no meu dia!